O dia 7 de abril é o dia da mulher moçambicana. O que é que esta data representa para ti? Sei que o dia da mulher moçambicana é muito importante e representa o dia das mulheres moçambicanas. É uma homenagem para elas, muito especial, dedicada para as mulheres moçambicanas. Que elas continuem assim, forças para elas, que continuem assim maravilhosas. Mulher é aquela que traz no ventre as nossas crianças. Abamenta-as, leva-as no colo. Por isso, ela tem um papel muito importante na nossa sociedade. E de referir que as mulheres africanas têm lutado incansavelmente para conseguir modificar os errados conceitos da sociedade em relação aos direitos das mulheres. Têm demonstrado uma coragem impressionante e, apesar das imensas dificuldades que lhe têm sido apresentadas, não perderam alegria e demonstraram uma força para conseguirem alcançar o seu objetivo principal. Direitos iguais e uma sociedade justa. Mais uma vez parabenizar a toda mulher moçambicana.